Notícia urgente. Jogador da Fúria é sequestrado no Rio e levado em cadeira de rodas por uma mulher no banco para sacar dinheiro. Lula mandou uma mensagem pelo Pix. Gal, muito feliz com Fúria. Parabéns, Acari. É muito lindo ver mais ditaduras novas por aí. Maduro e Fidel querem fazer parceria com a Fúria. Música Não tá, malek. A pergunta valendo um milhão de golpoentes. Na frase Brasil vai ganhar a Get Rio. O sujeito é A. Eu. B. Lunatico. C. Come merda. Mas você não pode também levar tudo para o lado negativo por a Fúria não ter ganho. O Major. Em que sentido eu digo isso? Eu falo aqui no meu trabalho. Eu sou bonito? Sou. Sou um bom streamer? Sou. Deveria ser top 1 do mundo? Eu deveria. Eu não sou. Quer dizer que eu sou um fracassado e fiz tudo errado? Tá ligado? Só porque eu não fui top 1 do mundo? Quer dizer que eu fiz tudo errado? Não é tudo? Sucessão de erros. Cara, você nunca fez um tchucu-tchucu. O que você sabe da vida? Cara, eu não sei. Eu vou banir porque eu não sei nem o que é, cara. Tio Paulo mandou uma mensagem pelo Pix. Gal, meu emprestimo de 17 mil não foi aprovado. Consegue me ajudar com qualquer valor? Eu não sei. Parece que você não está bem, Tio Paulo. Ah, pouca analista de stats. Pega na mim e balança, cara. Não sou analista de stats. Talvez eu seja o primeiro cara que começou a fazer live aqui falando que não analisa stats. Mas, meu amigo, stats também é alguma coisa. Senão, não teria. Né? Senão, não teria. Ó, ó. Vai pra trás, ó. Vai pra trás. Lá pra trás. Lá embaixo. Vai reto aí. Aqui? Não, não. Atrás. Não, aí não pro fogo. Pra trás. Isso aí, ó. Vai indo. Esquerda. Ali, ali mesmo. Ali mesmo. Esquerda. Aqui esquerda, Gal. Tá. E agora? 20 segundos. E agora sai. Corre, corre. Corre lá pra cima. Ah, isso é tudo. Ah, arpura. Caramba, galera. Pô, era só que morar que tinha que voltar, pô. É, muito burro. O jeito que você fala, velho. É, o jeito que você fala é muito burro, pô. Cara, eu tenho que cavar o buraco e ensinar ainda dois, velho. É brincadeira. Esquerda. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. E na gente... Vambora. Vambora, vambora. Aí, tá no tom? Tá no tom? Deixa eu fazer a capela aqui, rapidão. Vamos fazer a sua capela. É assim. Mano, o trap é legal, velho. O trap é maneiro, velho. Sério mesmo, velho. Sério mesmo, cara. Sério mesmo. Eu consigo entender o movimento. Tipo, o trap é maneiro, velho. Você parar pra pensar, tá ligado, velho? Mano... É uma batidinha de boa, não é? É porque aqui, ó... Mais uma vez, né? O microfone, a mixagem está prejudicando o artista. Mas é uma batidinha de boa. É uma letra, tá ligado? Sossegada. E você fica só ali, tá ligado, velho? Você tá... Pô, só de boa, velho. É maneiro, mano. Fala, Gal. Tava pensando aqui se o Arte ficou um ano e meio sem ver a namorada. Como o Yuri conseguiu ver uma mulher casada? Tava pensando aqui se o Arte ficou um ano e meio sem ver a namorada. A qualquer momento aí, qualquer momento, rapaziada. Lambida na costura mandou uma mensagem pelo Pix. Salve, Gal. Minha namorada deu uma linguada na minha solda e eu fiquei apaixonado nela. Vou pedir em casamento essa sem vergonha. Ai, 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 ui. Sai com o seu amigo de, pô, broderagem, né? Você passa a tarde inteira jogando um lolzinho com ele. Jogando um cessezinho. Jogando um outro FPS. Mano, às vezes você vai passar oito horas com ele e essas oito horas vai passar rapidamente. Vai parecer que passou meia hora, tá ligado? Uma hora. Você vai falar, meu Deus, o dia voou. Agora, se você ir até o seu fogão, ligar o fogo e sentar em cima da chama. Mano, se você ficar dez segundos, não façam isso. Vai parecer que você ficou uma hora. Dez segundos pode demorar uma hora. E oito horas pode demorar dez minutos. Isso é a teoria da relatividade, tá ligado? Não é? Este campeonato é como se a gente tivesse sentado no fogão. Por horas. Entendeu? Ah, os caras encruzados, os braços. Olha que loucura lá. Olha lá, olha lá. Caramba, velho. Cara, é uma iluminação um pouco macabra, né, velho? Isso é mesmo, cara. Não é? Salve aí, galera aí, nas arquibancadas da Get Heal. E aí, meu jovem? Tá torcendo pro Imperial aí, meu? Bicho, velho. No meu governo, você será o ministro de eventos esportivos. Pra acabar com essa palhaçadinha, salário será em joias. Tudo legal. Não, não. Tudo legal nada, cara. Não quero joia, não, velho. Lulinha Paz e Amor mandou uma mensagem pelo Pix. Gal, amanhã você vem mesmo? Tá eu e o Xandão aqui só na cachaçinha e vendo esse evento maravilho sou. Enquanto você leu, eu tá cheio. Abraço. Se eu for quem transmite, velho. Se eu for quem transmite, velho. Nini mandou uma mensagem pelo Pix. Se eu for quem transmite, velho. Salve, Gal, não tá tendo revista no evento? Tão deixando entrar com botijão aí? Cara, tá banido. Pato Branco mandou uma mensagem pelo Pix. Se home office fosse ruim, Jesus não trabalhava do céu. Tá banido também. Fala, Clantô. Aqui no final do vídeo só pra falar que nesse vídeo aqui tá rolando um sorteio de 50 reais. Na real, dois sorteios de 50 reais em parceria com a Skin Club. Então você só precisa ir lá e comentar um número de 1 a 100 mais o seu arroba no Instagram. Então, mega fácil, pouca gente participando, muita chance de ganhar. Então vai lá rapidão e participa do sorteio. Tamo junto.